Abado, tiroteio e confusão Olá! Divina Zé Gevena! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Deixa eu ir mais pra frente porque eu tô muito na... muito na cara da cana A divina resenha de hoje é desse produtinho que eu recebi da lindaflorcosmetics.com linda com o Y a nossa parceira querida aqui do canal que é a gelatina hidratante capilar da Love Potion é essa daqui, ela vem com a função de reestruturar a fibra capilar fazer a reposição de colágeno nos fios dar brilho, hidratar muito fortalecer dar maior maleabilidade aos cabelos dar mais volume e não, nossa, é um maravilhoso, gente né? É o que diz aqui é um... Love Potion gera uma potente hidratação devido à reconstruturação do colágeno é uma hidro-reconstrução, digamos assim, né? associada aos ativos hidratantes da fórmula que juntos devolvem os fios, os nutrientes perdidos durante os dias proporcionando uma reestruturação potente e efetiva que proporciona vida e beleza aos fios né? Ela é indicada para todos os tipos de cabelo, gente mas principalmente aqueles cabelos que passam por químicas alisamento, descolorações, relaxamento, enfim ela é um produto maravilhoso é um tratamento maravilhoso para você fazer pós a sua química para você repor massa para você fortalecer os fios para você melhorar a fibra então ela é uma ótima pós-química para você fazer depois da sua química tá bom? Como eu já falei, né? Ela vem com a função de, né? restaurar a fibra capilar devolver o brilho, hidratar muito né? Fazer uma reposição de colágeno para assim os fios ficarem muito mais saudáveis né? Muito mais saudáveis e dar maleabilidade aos fios né? A forma de uso, gente você vai com o cabelo lavado você vai aplicar no seu cabelo, mexa por mexa enluvando bem vai deixar agir por 15 minutos e depois você vai simplesmente enxáguar bem o produto e finalizar como você quiser como for de costume tá? Eu vou mostrar para vocês a consistência dela ela tem uma consistência ela não é bem uma consistência de gelatina senão não daria para a gente aplicar, né? Talvez uma gelatina que esteja entre o líquido e o e quando ela fica durinha ela tá ali no meio termo então assim, ó ó, tá vendo? A texturinha dela ela é uma gelatina que ainda não ficou pronta digamos assim, né? O cheirinho dela é muito gostoso pelo menos eu adorei o cheiro dela é um cheiro meio herbal assim, uma coisa meio talvez meio herbal não sei dizer ao certo mas é um cheiro muito gostoso e uma coisa que me chamou muita atenção foi na aplicação quando você tá aplicando esse produto no cabelo não é que você sente o cabelo molinho o cabelo desmaiadinho você sente o cabelo parece que desliza o cabelo fica escorregadio sabe? aí dá aquela impressão que o cabelo tá bem desmaiadinho desmaiadinho, desmaiadinho mas não está ele tá fica escorregadio fica uma uma coisa gostosa de se passar no cabelo sabe? muito, muito, muito legal depois do enxague é eu fiquei meio assim que eu senti o cabelo meio estranho, meio rígido eu falei mas eu saio eu ainda pensei em condicionar depois eu falei não, não vou condicionar não vou deixar secar do jeito que tá e a mágica vem depois que seca mesmo que o cabelo fica super, hiper, mega, ultra power, brilhoso olha o brilho deste cabelo Brasil olha isso aqui ó o cabelo fica mega brilhoso ele fica super encorpar calma, tô comendo cabelo a franja tá toda cagada porque eu tô suando gente, ó então assim ele fica bem encorpadinho ele fica com brilho ele fica macio ele fica com um pouco rígido é por conta da reconstrução porque isso aqui pra mim é uma reconstrução potente ela faz uma reconstrução babado, tiroteio e confusão mesmo gente, mas não fica aquela rigidez ruim fica aquela rigidez de cabelo reconstruído você sente que o seu cabelo tá reconstruído tá as pontas ficam super hidratadinhas ficam super bonitas ó o cabelo fica macio fica brilhoso eu super, hiper, mega, ultra power aprovei a gelatina da Love Pulse eu nunca tinha usado nenhum tipo de mas safrante nenhum tipo de produto assim, efeito tipo gelatina o pH dela vai de 4 a 5 ou seja, dá uma seladinha legal aí nos fios né muito, muito, muito bom gente eu super, hiper, mega ultra, power gostei dessa gelatina hidratante capilar não vou chamar de máscara eu ia falar máscara mas não é máscara é uma gelatina capilar né mais um produto que veio aí pra substituir a tal da gelatina que a gente bota na hidratação né, que bota a gelatina assim, em color então mais uma ideia aí pra substituir uma receita caseira é a gelatina capilar da Love Pulse muito bom, muito bom gente, eu super gostei o cabelo tá com muito brilho gente muito, muito brilho e uma uma observação que eu tenho a fazer eu dei eu tava com algumas ondulaçõezinhas chatas aqui aí eu peguei não passei mecha por mecha não só pra pegar assim e passei a prancha sabe, nele assim pra dar uma abaixadinha nessas ondulaçõezinhas não é que tava ondulado tava cheio assim sabe, raiz crescendo o cabelo tava cheio aqui atrás aí antes de fazer a a toca de meia eu dei uma uma passadinha de prancha uma penteada com a prancha digamos assim né, no cabelo e eu senti que o cabelo quando você passa a prancha o cabelo pega mais brilho ainda eu não sei se é impressão minha se tem a ver eu não sei mas foi o que eu percebi no meu cabelo conforme depois depois que eu passei a prancha eu notei ele mais brilhoso ainda então talvez né esse produto seja alguma coisa que talvez o calor ative alguma coisa nele eu não sei foi a impressão que eu tive eu não sei se é isso gente, tá porque eu não não sou entendida dos Paranauê então eu tô falando assim o que eu percebi a minha opinião tá eu super gostei tá você pode encontrar esse produto lá no site da lindaflor www.lindaflor.com tá entra lá tem esse produto aqui tem a o vinagre de maçã que eu tô amando de paixão apaixonada naquele vinagre de maçã e agora também a gelatina capilar não ficou atrás também super hiper mega ultra power aprovei o link da loja linda flor vai ficar aqui embaixo no box de informações assim como todas as redes sociais da loja pra que você vá lá pra que você confira as novidades faça as suas compras tá bom e é isso aí se gostou já sabe que gostei dá um joinha dá um like dá o meu joinha dá meu like aí faz favor deixa de ser mão de vaca e dê o meu joinha deixa de ser mão de vaca e bote o meu joinha aí faz favor se não é inscrito no canal se inscreva porque a maioria das pessoas que me assistem não são inscritas eu não entendo isso então se inscreve deixa de preguiça e se inscreve aqui embaixo no canal e lógico se puder compartilha o nosso vídeo aí nas suas redes sociais pra que a gente fique mais e mais e mais e mais conhecido tá bom meus amores muito obrigada por assistir mais esse vídeo fiquem com Deus e até o próximo vídeo fui sabe o que faltou faltou uma catuaba de verdade pra embranzar